Música Já faz uns 15 anos, foi a primeira exposição no outro ateliê, Mata Adentro, que é um convite à mata anterior, ao que existia, à memória da terra, onde estamos aqui agora. E também é um convite ao inconsciente, ao que está oculto na nossa sociedade. As forças naturais, a ancestralidade. Comecei a pintura com pintura decorativa para sobreviver, pintando murais que expandissem o ambiente decorativo. Aí quando eu ganhei mais autonomia criativa, poder criar a minha própria pintura, a pintura decorativa, ela ganhou outros aspectos, né? Ampliar o ambiente com paisagens desses artistas viajantes, Rugendas, Debré, é uma inspiração, porque existe sempre uma honra ao passado. Então, a maneira que eles, a paisagem que eles viram, a gente não vê mais. Então, restaurar a paisagem em volta é uma inspiração grande, mas também deixar essa paisagem contemporânea também. Ela tem que existir aqui agora. Primeiro eu vou recolhendo a nossa madeira recuperada e depois eu vou transformando em pintura, paisagens, ambientes, instalações, retratos, retratos ancestrais. Boa parte é tinta acrílica sob madeira. Agora estou numa pesquisa profunda de pigmentos naturais, pintando com terra, areia, de diversas partes do Brasil. Também trabalho muito com plantas, principalmente faço o mobiliário brotar novamente. Essas plantas de poder me interessam muito, as plantas medicinais, as plantas de cura. Sempre eu agradeço a oportunidade de estar vivo, o que veio antes de mim. Então, pintar essa ancestralidade é a primeira força que me inspira. Também essa resistência ou a resiliência da natureza na cidade, essa rachadura do concreto, as plantas que brotam das paredes. Tantos esforços da gente acimentar a natureza, ela vem e mostra a sua força. E essa força eu gosto de me inspirar nela. Mas aqui é mais estoque de doações, né? Aqui você tem uma ideia. O SESC me doou essas madeiras. Aqui são IPs de quase 5 metros de altura. Isso é floresta. Aqui tem fragmentos de outras exposições, de instalações também do SESC. As máquinas, o estoque. Aqui as coisas vão se renovando. E aqui é o espaço central do ateliê, de ver a diversidade da produção, desde pintura, as instalações. Temos essas grades, que é uma produção chamada rebentos. São grades que, originalmente, criadas para segurança, né? Elas foram desconstruídas e inspiraram em formas livres, né? Onde elas podem girar, elas podem voar, dar brigo para as plantas. Falando do rebentos, como é importante quebrar as fronteiras e transformar as divisões em formas livres, né? E aqui é a parte mais verde, onde eu resgato a água da chuva, onde eu cuido das plantas, que tem acesso direto ao chão. Esse galpão ficou 80 anos cobrindo o chão com cimento e eu quebrei. Agora as plantas crescem em todo o seu poder aí. O peregum é a estrela da casa. É uma planta dos antepassados, que gostou muito de estar aqui, porque ela cresceu em toda a sua potência. E aqui entramos na casa, na parte mais casa mesmo, onde tem a cozinha, os altares, algumas obras também de pinturas e retratos. Temos os peixes aqui, a luz natural. Aqui temos em cima da mesa uma série de pinturas sobre fotografia, que é da série das almas, onde eu pintei a possibilidade de outras vidas, esses seres anônimos que foram descobertos na fotografia. São anônimos que eu vou pintando outras possibilidades, exaltando a sua identidade espiritual. Esse é um pegi, um altar, onde a família das falanges que acompanham convivem juntos. Temos São Jorge, que foi de Aldemir Martins, presidente da Mária, filha dele. Ao meu avô, meu avô Negão, baiano. Muito importante a construção da minha identidade. É um homem que não teve uma escola formal, autodidata, garimpeiro. Aqui podemos ver a pintura dos pigmentos naturais, trazidos da Bahia, do interior de São Paulo. O fogo da terra, os tons de chocolate, rosados em toda a sua força. Está ganhando um contraste maior que eu pensava. O fogo da terra, o fogo da terra, o fogo da terra, o fogo da terra.